Mas é isso, cara Pô, eu tive a oportunidade de conhecer o Meu grande ídolo que foi o Roberto Bolanhos O Chaves Eu fui duas vezes na casa dele No México, em Cancun Então, tipo, pô, isso Isso mudou, assim, muito a minha visão Sobre como lidar com Com o artista, porque, cara, eu fui lá inicialmente Pra gravar um material Porque na época em 2012 2013 Um amigo meu tinha um canal chamado Anos Incríveis Que ele continua Um canal legal, 400 mil inscritos, assim, que fala sobre séries Sobre coisas nerd E ele foi pro México gravar um especial e me convidou pra ir junto E a gente gravou juntos Tipo dois repórteres, assim A gente gravou em vários ambientes icônicos Do seriado Chaves, entrevistou o elenco Conseguimos ir na casa das pessoas E conseguimos Algo que parecia impossível, porque ele não dava Entrevista pelas condições físicas Dele, conseguimos ir até A casa do Bolanhos E a gente ficou o primeiro dia lá como Como profissionais, assim, cara 30 minutinhos pra fazer uma gravação E ele nos convidou pra voltar Mas vocês abordaram ele no dia mesmo? Ou já tava combinado de entrevistar ele? Não, não, tava mega combinado Essa história é longa Toca, fujo Cara, a história Basicamente é o seguinte, cara O Fábio Ribeiro, esse meu colega Ele fez um desenho Ele é desenhista Ele fez um desenho do Chaves E marcou ele no Twitter Isso em 2012, sei lá Ah, gostaria muito de te entregar pessoalmente E tudo mais E o Roberto respondeu Tudo bem Aceito O presente Pô, bacana Legal E aí ele tentou ir pro México E tudo mais Mas sempre foi muito confuso Não dava certo Porque só tinha um tweet Do cara te dizendo Que te recebia Mas efetivamente Mais nada Além disso E eu Teve um evento Que a Televisa fez Em homenagem ao Bolanhos Que se chamava América Celebra Acho esse período Que eles escolheram fãs De todos os países da América Latina Pra participar de um evento Lá no México E aí eu fui um dos escolhidos no Brasil E um desses prêmios Era conhecer O Roberto Só que ele passou mal Nesse dia no evento Ele não atendeu ninguém E aí a gente acabou não conhecendo Então Éramos dois amigos Com frustrações distintas Do mesmo motivo Pô, chegamos muito perto Eu cheguei a estar no México Eu cheguei a estar do lado dele E não consegui conversar com ele E tudo mais A gente começou a apurrinhar As pessoas que a gente conhecia E aí entra um fato interessante Quando você quer conhecer um artista Estuda o contexto Quem tá perto dele Pra você tentar chegar nele De alguma maneira Pô, eu fui recebido Por uma pessoa lá da produção Quando eu ganhei esse concurso Então já trocava e-mail Com essa pessoa O Fábio tinha falado Com a filha dele Nessa época do desenho Então a gente ia apurrinhar Pô, gostaríamos muito Vamos pro México Gravar Começamos um ano antes Aí pô, uma intensa negociação E tal Até que veio A fatídica resposta Tá bom Topamos Ele nunca tinha conversado Com um canal No YouTube Com nada assim A fora da imprensa tradicional Vocês podem ir de atal Ele vai receber vocês Meio dia Na casa deles Em Cancun Caralho Vamos Bora Show de bola Aí ele ia nos receber Numa terça-feira A gente chegou lá segunda Não, perdão Ele ia nos receber no sábado A gente chegou segunda Uma semana antes Praticamente Pra chegar com antecedência Dá tudo certo Não tem nenhum problema A gente chegou no hotel Na segunda-feira O telefone tocou E fala O Roberto Não vai poder receber vocês amanhã Aí os dois Puta, a história Tá se repetindo Não vai poder receber vocês No sábado Só vai poder receber vocês amanhã Aí, putz Só que a gente tava Na cidade do México Ele morava em Cancun É a nossa única chance Já descartaram o sábado Que era o previamente marcado Só pode ser amanhã Vamos A gente gastou todo o dinheiro Que a gente tinha Porque tu comprar uma passagem No dia da viagem É tu dar um rim A gente gastou toda a grana que tinha E foi pra lá E gravamos, cara Nos receberam Foi Foi, pô Foi emocionante demais, cara Porque eu vi ali Realmente meu ídolo de infância Quem eu acompanhava desde criança Totalmente diferente da TV, né Obviamente Mas, pô Foi muito foda E, cara A gente foi com uma vibe Tão legal Tão respeitosa Que no final da conversa Eu por muito tempo Não falei isso Pra não prejudicar Quem trabalhava lá Mas no final da conversa É A empregada Nos chamou E falou Olha Ele tá convidando vocês Pra voltar Aqui no sábado Caralho O dia que tava previamente marcado Poxa Show de bola Vamos voltar E a gente voltou E aí, tipo Ele tava sozinho em casa Ele e uma empregada E a gente passou Uma tarde inteira Com O Roberto Bolanhos Fazendo o que? Cara Fazendo de tudo Foi tipo assim Um avô Encontrando os netos A gente ali Entendeu Que nós não estávamos mais Na casa dele Como profissionais E sim como amigos Que ele tinha convidado Então Não levantamos a câmera Não armamos um tripé Não fizemos nada Nada, nada Não filmamos nada Só tem duas filmagens De um minuto Assim de celular Tipo só pra dizer Que aquele momento existiu E o resto a gente curtiu Cara Era um senhor de idade Já com depressão Por conta da doença Já não tinha mais contato Com ninguém Ele ficava em casa Ah, ele teve depressão? Não sabia? Teve, teve E ele E ele nos recebeu Pra conversar Aí ele falou dos netos dele Mostrou foto dos netos Ficou conversando Ficou falando sobre a série Sobre o Brasil Ele era muito fã do Brasil Perguntou sobre Jogadores de futebol Contou Vezes em que ele quase esteve no Brasil Ele estava com quantos anos? Ele morreu com 84 Eu acho Ele falou alguma coisa Sobre a vida Alguma coisa Que foi marcante Sobre a vida Em si Alguma frase Cara, as coisas Que mais me Me marcaram Dele Foi assim A minha primeira atitude Quando eu vi ele Isso foi muito estranho Porque eu não faço isso com ninguém Isso não é usual Mas ele me estendeu a mão Só que ele estendeu a mão Na altura do peito Assim, sabe? Tipo pra cumprimentar Só que ao invés de fazer assim Ele fez assim Tipo De cima pra baixo No peito Aí eu peguei a mão dele E dei um beijo na mão dele Você é um senhor de idade E tal, né? Não vou abraçar Meio invasivo Assim Pegou muito prazer E tal E dei um beijo Aí ele deu um tapa Na minha mão Falou assim Não, não me beijam Não sou um rei Foi uma atitude Só de respeito Involuntária Assim E aí me marcou Que nesse primeiro dia Que a gente foi A gente se apresentou Na entrada ali E sei lá Depois dessa meia hora de papo Ele lembrava o meu nome Na hora de autografar Um livro ali que eu levei Ele nem me perguntou Para Maurício Ele já autografou Isso me marcou assim Como ele era atento Sabe? E como ele não gostava Dessa bajulação A gente levou alguns presentes Pra ele Como fã Assim Levamos uma carta De um fã clube E tudo assim Tipo ele reagia Tipo Poxa, muito obrigado Mas só Sabe? Não Isso me chamou Muito atenção E ele estava escrevendo Um livro Que infelizmente Ele não conseguiu terminar Que se chamava Adeus amigo Ele abriu esse livro Pra gente Pra gente Dar uma olhada Ah, estou escrevendo Um livro aqui Vou mostrar pra vocês E tudo mais Eu li algumas Algumas partes do livro E o livro Era uma metáfora Sobre o futebol Ele falava Sobre como o futebol Dos anos 80 Era diferente Do futebol atual Como os atletas Tinham perdido O brilhantismo A vontade de jogar E tudo mais Só que na realidade Era uma metáfora Da vida Ele estava se despedindo Da vida Por isso que o livro Se chamava Adeus amigo O amigo Era o futebol Mas na realidade Era a vida dele Então ele fazia Essas relações Cara, esse livro É lindo É maravilhoso E infelizmente Ele não foi lançado Porque ele morreu Não terminou o livro Pô, eu podia lançar Ele como ele ficou Cara, seria genial Seria genial Eu depois Conversei com a família Pô, o arquivo Já tinha visto De umas 80 páginas Cara, lança sim E o livro Cara, e o livro Tinha que acabar Exatamente onde Onde ele parou De escrever Onde ele parou Entendeu A página em branco Depois ia ser genial Já vem Não, não é Obrigado.